Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal, meu nome é Luciano Mella, aqui da Projeto Aquários Recife e nesse vídeo de hoje eu venho apresentar a vocês aqui esse aquário, que é o aquário que nós montamos há cerca de um mês e meio aproximadamente aqui no canal, se você retroceder um pouco os vídeos, você vai observar que tem a montagem desse aquário, nós filmamos toda a montagem desse layout, ele é um aquário low-tech, é um aquário que não utiliza substrato fértil, eu estou utilizando apenas substrato inerte, ele tem uma permanência de iluminação ativa entre 6 e 8 horas por dia e a gente tem conseguido manter bem esse aquário utilizando esses dois produtos aqui da Ocean Tech, o CO2 líquido da Ocean Tech, que é o Ocean Carbon e o Plant Grow Pro. No estágio inicial da montagem do aquário, nós utilizamos essa versão aqui do Plant Grow, que é a versão Pro. Depois de dois ou três meses, nós mudamos o fertilizante e vamos utilizar o Plant Grow Light, que é uma segunda versão desse fertilizante. No início esse aqui é bem mais forte, bem mais concentrado e é bem melhor para a gente manter o desenvolvimento das plantas. Então como você pode observar, o aquário está bem estabilizado, que o casal de acarabandeira já estão inclusive fazendo aqui uma postura. As plantas estão muito bem e é isso aí. gastamos pouco, o aquário fica bonito, eu posso botar aqui diversas espécies de plantas e peixes, né? Plantas que são de fácil manutenção e peixes tropicais. Eu tenho aqui, olhando aqui por alto, eu vejo coliza, eu vejo fortuna, black phantom, titéria, titéria albina, tenho acarabandeira, eu tenho coliza mel, tenho paulistinha, eu tenho camarão fantasma aqui também e tenho uma lagosta filtradora que está lá por trás. Então eu consegui colocar aqui uma diversidade bem legal de peixes e também de plantas. Eu tenho amazonense, eu tenho rotala, eu tenho aqui tenelos, altergantela, igiófila rio, anúbia nanã e musgo de java aqui. Eu coloquei uma poçãozinha de musgo de java aqui nessa raiz draft wood e a tendência é que ela se espalhe, esse musgo se espalhe por toda a raiz. A gente vê que o musgo de java já se fixou bem e já começa a mudar de cor, ficar bem mais verdinho, demonstrando que o aquário está bem saudável. Então é isso aí, é uma boa opção para quem não quer gastar muito dinheiro. Com apenas esses dois produtos aqui eu consegui manter o aquário, eu estou conseguindo manter ele. A gente vê aqui um difusor de CO2, mas não está sendo utilizado no momento. Eu estou utilizando apenas o Carbon e o Plant Grow Pro. Ok pessoal? Então esse vídeo foi um vídeo rápido apenas para mostrar ao pessoal como é que ficou o desenvolvimento, como é que está ficando o desenvolvimento desse aquário. Esse aquário ele leva aproximadamente quatro a cinco meses para chegar num ponto que eu considero legal. Mas ele com dois meses a gente já consegue observar um resultado bastante positivo aí nessa montagem. Ok? Então inscreva-se aí no nosso canal, deixa um like, faz aí um comentário se você tem alguma pergunta a fazer com relação a essa montagem. Você pode deixar aí nos comentários aí a sua pergunta e o seu questionamento que a gente vai procurando responder na medida do possível. E lembrando que toda a montagem desse aquário está alguns vídeos atrás. Bom, então é isso aí, eu deixo para vocês um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.